No início da nona volta, deu-se um espetacular acidente no final da reta da meta. António Batista despistou-se quando travava para a primeira curva do circuito do Estoril e o seu clio o captou por diversas vezes até aterrar na gravilha da escapatória. Apesar do aparato do acidente, o piloto acabou por sair praticamente ileso de dentro do carro, que ficou completamente destruído. A corrida que não foi interrompida continuava e Vítor Lopes também continuava a liderar. Aliás, o piloto norteano, apesar do avanço que já tinha, era um...